Representantes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, estão aqui em Curitiba para renovar a parceria para que o Estado continue desenvolvendo ações que atinjam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os países que aderiram à Agenda 2030 da ONU se comprometeram a atingir 169 metas que incluem ações como erradicação da pobreza, segurança alimentar, saúde, educação, igualdade de gênero, redução das desigualdades, padrões sustentáveis de produção e consumo, cidades sustentáveis, crescimento econômico inclusivo, infraestrutura e industrialização. O evento hoje no Palácio Iguaçu contou com representantes dos governos federal e estadual, do setor produtivo, acadêmico, da sociedade civil, além de parceiros internacionais. O Paraná é o primeiro e único Estado brasileiro a firmar parceria com a OCDE. Essa já é a quarta missão da organização no Estado e o foco agora é incluir nas ações instituições ligadas ao terceiro setor e desenvolver um trabalho integrado da chamada ESG, sigla em inglês que significa governança ambiental, social e corporativa e que define um conjunto de boas práticas a instituições públicas e privadas. O Paraná é o Estado que tem a maior parceria com a OCDE. A OCDE é a reunião dos países que são mais pujantes economicamente no mundo e que estabelece metas para o mundo todo, em termos de qualidade de vida, de melhoria do IDH. E o Paraná é o Estado que tem a maior parceria no Brasil já historicamente nesses últimos três anos, quatro anos que nós estamos no governo e também avançando em questões importantes. Por exemplo, a sustentabilidade. A OCDE reconheceu o Paraná no mundo como uma das regiões do mundo mais sustentáveis, como referência. Então, para nós é motivo de muita alegria. Hoje nós temos uma delegação internacional aqui de vários países, da Alemanha, dos Estados Unidos, de alguns outros países da Europa, justamente participando, entendendo tudo aquilo que nós estamos implantando no Estado do Paraná e reforçando essa parceria, tanto na parte ambiental, na parte social, que é tão importante, e o desenvolvimento econômico, que é o que faz a geração de emprego.